Aê, aê concorrência Meu fé em Deus, você dá o cu Vai ser maconheiro e dá o cu Aê concorrência, é melhor tomar de pilona Senão vai ficar com dor de cabeça Prepara o capacete, prepara Prepara que lá vai mais uma A partir desse exato movimento Na fazenda do Pó ele se manda Bate o xereca, mulher Maravilha safada que estica Olha a parte do xereca, mulher Olha a peça de sangue, eu sei que tu sabe Bate na ponta da piroca Bate na ponta da piroca Ela falou que queria fuder Manovinha que se foda Ela falou que queria fuder Então cê tá no titana Então cê tá no titana A partir desse exato movimento A partir desse exato movimento Na fazenda do Pó ele se manda Bate o xereca, mulher Maravilha safada que estica Olha a parte do xereca, mulher Olha a peça de sangue, eu sei que tu sabe Bate na ponta da piroca Ela falou que queria fuder Manovinha que se foda Ela falou que queria fuder Então cê tá no titana E tão cê tá no titana E tão cê tá no titana E tal que tá no citada E tal que tá no citada E tal que tá no citada E tal que tá no citada